Não sei o que é que eu hei de fazer contigo, menina Por causa do teu comportamento Horrível comportamento A grande festa ficou... Ficou arruinada, percebes? Completamente destruída Este conceito ia ser o ponto mais alto da minha distinta carreira E agora, graças a ti, eu sou o bobo da corte Mas a culpa não foi dela Bem, primeiro um tubarão perseguiu-nos Sim, sim, nós tentámos, mas não conseguimos E ele... E nós... Mas conseguimos fugir E depois apareceu a gaivota e disse o que era isto e o que era aquilo Gaivota? O quê? Voltaste à superfície outra vez, não foi? Não foi? Oh, Ariel, quantas vezes é que eu preciso te dizer? Podias ter sido vista por um daqueles bárbaros, por... Por um daqueles humanos Tão perigosos? Tu achas que eu quero ver a minha filha mais nova Ficar presa num azol? Não te atrevas a falar assim comigo, menino Enquanto viveras no meu oceano Terás de seguir as minhas... Nem mais uma palavra E tu nunca, nunca mais voltes à superfície Entendido? Esperamos... Beijo... Quer profesional comece com você? ела руbittal Apoio 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 Obrigado.